Sucesso, Léo Gordi! Olha que amor de cabarelo, eu me entendo Tô sofrendo por causa de raparigue, ela quer Olha que judia, agora eu tô me abrindo A mesa de um par Meu compositor do Antônio Meu compositor e cantor, Edson Vieira Bora, Teimo, Anderson da Badeira Mas ela é diferente das que eu já peguei E por essa mulher eu me apaixonei Ela não leva ser, ela só quer ficar Agora eu tô bebendo, olha aqui na mesa de um par Escutando brega, chorando na mesa Pensando nela, bebendo cerveja Vumando cigarro, olha aqui balançando o pé Tentando esquecer, amor de cabarelo Amor de cabarelo, eu me entendo Tô sofrendo por causa de raparigue, ela quer Olha que judia, agora eu tô bebendo Olha aqui na mesa de um par Olha que amor de cabarelo, eu me entendo Tô sofrendo por causa de raparigue, ela quer Olha que judia, agora eu tô bebendo Olha aqui na mesa de um par Escutando brega, chorando na mesa Pensando nela, bebendo cerveja Vumando cigarro, balançando o pé Tentando esquecer esse amor de cabarelo Amor de raparigue, eu me entendo Tô sofrendo por causa de raparigue, ela quer Olha que judia, agora eu tô bebendo E na mesa de um par Olha que amor de cabarelo, olha que eu entendo Tô sofrendo por causa de raparigue, ela quer Olha que judia, agora eu tô bebendo Na mesa de um par Sítio do tio Zé Sítio do compadre Turma da curdição Bora tem Rio CD de Russas Bora tem Sinal Lundes Tipos do Gran Sina de Russas Barra do Breicim Costa, Baila e Guia do Norte Organização Neu do Costa A Ilha Sousa A Caçambeira do Amor Mais um ele é mordinho Vou me casar com a puta Porque a vida é curta A minha família fala que tem a maluca Vou me casar com a puta Porque a vida é curta A minha família fala que tem a maluca Eu, compositor, vando e não pegada Bora meu parceiro, adeus, tamo junto Bora Júnior Monteiro diz Monteiro mora feminina e masculina É, eu nasci e fui criado dentro de um cabarelo E a minha família sempre pega a maluca De dia ou de noite no meio da putaria Farra com cachaça e rapariga todo dia A minha família vive botando pressão Pra eu deixar essa vida desse jeito não dá não Mas eu insisto porque aqui é o meu lugar Já encontrei até uma puta para poder caçar Olha vou me casar com a puta Porque a vida é curta A minha família fala que tem a maluca Vou me casar com a puta Porque a vida é curta A minha família fala que tem a maluca Paredão da Fuece, de Jaguarim, de Paredão Atribidim Paredão, Laticino, Caça Grande, meu parceiro, Albert Bora, Marcos, Rolindo, Paredão, Paredão, Fernando de Modos Paredão de Araço, Bora, Março, Matheus, Timas e Irmã Eu nasci e fui criado no meio do cabaré A minha família sempre pegava no pé De dia ou de noite no meio da putaria Farra com cachaça e rapariga todo dia A minha família vive botando pressão Pra eu deixar essa vida desse jeito não dá não Eu me insisto porque aqui é o meu lugar Já encontrei uma rapariga pra eu poder caçar Vou me casar com uma puta porque a vida é curta A minha família fala que tem a maluca Vou me casar com uma puta porque a vida é curta A minha família fala que tem a maluca Vou me casar com uma puta porque a vida é curta A minha família fala que tem a maluca Vou me casar com uma puta porque a vida é curta A minha família fala que tem a maluca Juliana Boda, Jaguarimbe Grif, meu empresário Rafael FR Produções Rafael e Fabrício de Jaguarimbe 21 do Zonzon do Mourão Adesiva, comunicação visual, meu patrão, o de som Bora pro no Mídia, equipe dos Mídia também tá comigo Café, CV, Carlinha, Cris, Pai de Farias e Artos Fidel, Júlio Pissura É meu gordinho, menina Pra estourar no palco com a estrela Tem que respeitar Várias a lvinha descendo no chão Várias a lvinha descendo no chão Várias a lvinha descendo Oh, na frente do paredão Várias a lvinha descendo no chão Várias a lvinha descendo no chão Várias a lvinha descendo no chão Na frente do paredão R-D-7-C-D Todo estilo jeans Olha que eu ralei pra caramba, não ando mais a pé Ela não me queria, agora ela me quer E caminhonete puxando o redor que quando chega eu sou pressão Demiti o meu cupido pra comprar com o paredão Demiti o meu cupido e comprei no paredão Várias ovinhas descendo no chão, várias ovinhas descendo no chão Várias ovinhas descendo no chão, na frente do paredão Várias ovinhas descendo no chão, várias ovinhas descendo no chão E na frente, e na novinha, olha a novinha no chão, no chão, no chão A frente do paredão, várias ovinhas descendo no chão Várias ovinhas descendo no chão, várias ovinhas descendo no chão Nós na frente do paredão Caminhão, manu, motos, também dá comigo Paredão do Paulista, dinheiro do paredão Olha que eu ralei pra caramba, não ando mais a pé Ela não me queria, agora ela me quer De caminhonete no chão, no rebote Quando eu cheguei eu sou pressão Demidi o meu cupido e comprei o paredão Demidi o meu cupido e comprei Várias novinhas descendo no chão Várias novinhas no chão Várias novinhas descendo no chão Olha no chão, no chão, no chão, no chão Várias novinhas descendo no chão Na frente do paredão O nome dele é Thiago C.D. Da Ion da Mídia, Martel C.D. MVCD, Estandão C.D. Bora, meu parceiro, vamos ceder É dele, rebações, top, ceder Paredão, homem de ferro Paredão, amarelinho e congelero Eduardo do Paredão Cachorrão do Paredão Paredão das Amiga Paredão, bicho Olha que deu maior B.O. E deu maior B.O. E a mulherinha, quem já se pegaram no forró E deu maior B.O. Deu maior B.O. E a mulherinha, quem já se pegaram no forró É surinha, meu gordinho Vai torcer o que chega a Fabrício da 3G A LAN digital, faz modificações Ele por você RG7 C.D. Olha, liguei pro 9.0, tava amanhã cedo o dia Foi tanta confusão que parou na delegacia Liguei pro 9.0, tava amanhã cedo o dia Foi tanta confusão que parou na delegacia Deu maior B.O. E deu maior B.O. Minha mulherinha, quem já se pegaram no forró E deu maior B.O. E deu maior B.O. Minha mulherinha, quem já se pegaram no forró Olha que deu maior B.O. Deu maior B.O. Minha mulherinha, quem já se pegaram no forró E deu maior B.O. E deu maior B.O. Minha mulher e minha briga se pegaram no forro Caraquinha, socorro antes Rafael Dudas Bora, Rafinha, de lábio, calma, bandeira Expeditivações, DR, divulgações, sou meu lima Olha, liguei pro 9, zero, tava amanhecendo o dia Foi tanta confusão que parou na delegacia Liguei pro 9, zero, tava amanhecendo o dia Foi tanta confusão que parou na delegacia Olha que deu maior, pior Minha mulher e minha briga se pegaram no forro Eu disse deu maior, pior E deu maior, pior Minha mulher e minha briga se pegaram no forro Que deu maior, pior Oh, deu maior, pior Minha mulher e minha briga se pegaram no forro E deu maior, pior E deu maior, pior Minha mulher e minha briga se pegaram no forro Equipe Manurão Corém Raqueiro Estúdio de beleza, vem Fernando Super moda, S pra caçar força o veículo Emanuel de Jaguaruana, César Rebouço Para a feitosa da morada nova, café CD Lá vai jato no foguírio, olha pra palégua Doutor Emanuel, ô doutor Livres, equipe positiva Ela é o Gordinho, o Maipo Roseto Bracinho Olha só viciado sim, meu vice é vaquejada É derruba, põe, dança, forró, toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou correr pra maquejada É nome, estilo, diz Carreta do bodinho, para e não posto pessoa RD7CD, Gira CD, Load CD, Black CD, Luciano CD RD7CDs Olha toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Eu cansei dessa vida, eu vou largando tudo agora Adeus vaquejada, a lua vai esfora Mas antes de quarta já mudou a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem um dedo da pista No pé da cancela, no pé do morão Quando tiver forró, vaquejada eu não deixo não Olha, sou viciado sim, meu vice é vaquejada É derruba, põe, dança, forró, toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou correr pra maquejada Olha, sou viciado sim, meu vice é vaquejada É derruba, põe, dança, forró, toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou correr pra maquejada Os tem CD, no ICB Vai ao divulgações, vai ao CD Rodrigo download, bola, marido, divulgações Jackson CT Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Eu cansei dessa vida, eu vou largando tudo agora Adeus vaquejada, a lua vai esfora Mas antes de quarta já mudou a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando a remoção, olha que tem um dentro da pista No pé da cancela, põe, rola no chão Enquanto tiver forró, vaquejada não deixo não Olha, sou viciado sim, meu vice é vaquejada É derruba, põe, dança, forró, toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou correr pra maquejada Olha, sou viciado sim, meu vice é vaquejada Dança muito forró, toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou correr pra maquejada Ei, Henrique CD, Abraão CD, Luciano CD, Renan CD, André CD, Valcedo do Paredão Bora, Damião, Xerê e João Bertão do Paredão Bora, meu parceiro Diego Safadão Bora, Gordinho Manche, Burger House, Júnior Neto Boto Bora, Pirri dos Brejeiros do Prato Bora, Diora da Sobreira Vai, vai, Nelgorri E o repertório novo Paredão despontado Tua mãe tá comigo, paredão de aço Bora, Nelson, joia Eu amo vaquejada Eu amo meu cavalo Sou conhecido por vaqueira apaixonado Eu amo vaquejada Eu amo meu cavalo Sou conhecido por vaqueira apaixonado Chegou na vaquejada A mulherada grita Chegou nosso vaqueiro Pronto pra rentrar na pista O bui sai do jiqui O cavalo corre atrás Chamo na direita O boi não resiste Cai Encerrou a disputa Eu sou campeão Levando as vaqueirinha Pra dentro do caminhão Olha aqui essa curtição E essa curtição Eu levo as vaqueirinha Pra dentro do caminhão E essa curtição Essa curtição Eu levo as vaqueirinha Pra dentro do caminhão E eu disse É essa curtição É essa curtição Levando as vaqueirinha Pra dentro do caminhão E essa curtição E essa curtição Levando as vaqueirinha Pra dentro do caminhão Paredão do maracujá Paredão treme treme Marcos Rorino Paredão Paredão Tique de Uva Paredão WS Toma ainda comigo Lugas Watt sabe LD7C3 Olha que eu amo vaquejada Eu amo meu cavalo Sou conhecido por vaqueira Apaixonado Eu amo vaquejada Eu amo meu cavalo Sou conhecido por vaqueira Apaixonado Chegou na vaquejada Mulherada grita Chegou na sua vaqueira Pronto pra entrar na pista O bom sai do jequi E meu cavalo gorra atrás E chambo na direita O boi não resiste Cai Encerrou a disputa Eu sou campeão Vou levando as vaqueirinha Pra dentro do caminhão Olha que é essa curtição Essa curtição Levando as vaqueirinha Pra gemer no caminhão Eu disse É essa curtição E essa curtição Levando as vaqueirinha Pra dentro do caminhão Eu disse É essa curtição É essa curtição Levando as vaqueirinha Pra dentro do caminhão Essa curtição É essa curtição Levando as vaqueirinha Pra dentro do caminhão Meu parceiro Chega a play DJ Michael Turma Forrosê Robertinho Gravações JPCT ETN Gravações Medo Gravações Camila comigo Cabeça Download Paredão do Hulk Paredão do terrorista Também dá comigo Paredão Badalo Paredão Capitão América Amarelo e Cugel E não me diz vaqueiro Não vai me ter fazendeiro E não me diz vaqueiro Não vai me ter fazendeiro E não me diz vaqueiro Não vai me ter fazendeiro Agora eu tô na banda Tô bonito e com dinheiro É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão O gordo mais forrozeiro do Brasil Para meu parceiro Território proibido Luciano É o Rafael Jardim De tanto derruba Foi me tornei um campeão Agora sou fazendeiro Apelito de barão O novo rei do cara Da minha vida é esse Quem nunca nem me queria Hoje corre atrás de mim De tanto derruba Foi me tornei um campeão Agora sou fazendeiro Apelito de patrão O novo rei do cara Da minha vida é esse Quem nunca nem me queria Hoje corre atrás de mim E não me diz vaqueiro Não vai me ter fazendeiro Não me diz vaqueiro Não vai me ter fazendeiro Não me diz vaqueiro Não vai me ter fazendeiro Agora eu tô na banda Tô bonito e com dinheiro Oh, não me diz vaqueiro Não vai me ter fazendeiro Não me diz brokeiro Não vai me ter fazendeiro Não me quis aquele, não vai me ter fazendeiro Agora eu tô na moda, tô bonito e com dinheiro Bacilho de divulgações, craque CD de clube Rony faz divulgações, paredão CC gravações Paredão do gelo de nova russa De tanto derrubar boi, me tornei o campeão Agora sou fazendeiro, apelido de barão O novo rei do lugar da minha vida é assim Quem nunca nem me queria, hoje corre atrás de mim De tanto derrubar boi, me tornei o campeão Agora sou conhecido, filho de barão O novo rei do lugar da minha vida é assim Quem nunca nem me queria, hoje corre atrás de mim E não me quis aquele, não vai me ter fazendeiro Não me quis aquele, não vai me ter fazendeiro E não me quis aquele, não vai me ter fazendeiro Agora eu tô na moda, tô bonito e com dinheiro Não me quis aquele, não vai me ter fazendeiro Não me quis aquele, não vai me ter fazendeiro Não me quis aquele, não vai me ter fazendeiro Agora eu tô na moda, tô lordinho e com dinheiro Marcos de divulgações de Aquilás Prendo montagem, só me dá comigo Miquel as costas, carretinha do desmantelo Dandinho CD, Juscelotti CD Rodrigo CD oficial de São Paulo Guilherme Rodrigues Expede divulgações de repartição pro atal Faz um vitão no revertório do Léo Gordi Cobra CD Excelência e marketing digital Se não é caro, não faz isso E o história importe Se não é que eu Vem que eu tô querendo você só para mim Nosso caso não é só um lance É algo assim, amor, quando eu te vi Foi uma sensação que eu nunca senti A gente ficou só mais uma vez e foi bastante Pra eu ficar te querendo a todo instante O meu corpo no seu Transmirando de amor entre quatro parede Você e eu, amor, tô te esperando Vem, esse pretinho aqui tá te amando Vem, te fazer sentir prazer É bom, é bom Ver sua mão cravada no edredor Amor, tô te esperando Vem, esse pretinho aqui tá te amando Vem, te fazer sentir prazer É bom, é bom Ver sua mão cravada no edredor Vem, que eu tô querendo você só para mim Nosso caso não é só um lance É algo assim, amor, quando eu te vi Foi uma sensação que eu nunca senti A gente ficou só mais uma vez e foi bastante Pra eu ficar te querendo a todo instante O meu corpo no seu Transmirando de amor entre quatro parede Você e eu, amor, tô te esperando Vem, esse gordinho aqui tá te amando Vem, te fazer sentir prazer É bom, é bom Ver sua mão cravada no edredor Amor, tô te esperando Vem, esse gordinho aqui tá te amando Vem, te fazer sentir prazer É bom, é bom Ver sua mão cravada no edredor Esse era o Gordinho e Pivete Renato B Meu parceiro, seu Humberto Cozado e óbvio que as mães da ida Bora, Gordinho do Palhano Vendendo do Palhano Rigante e palhanesse Meu parceiro, o João Paulo do Paredão José do Cinto da Pozada, J.F. Lá vai Jato Gordinho Bora, Gordinho do Paredão Nelson Joia, novo estilo Diz O Eric B O Eric B